Qual é o principal departamento da empresa? Financeiro. Então, o teu financeiro é que tem que estar forte primeiro. Você tem que equilibrar o financeiro com um pulso de ferro. Você vai ter que gastar dinheiro, lógico, né? Você tem que botar dinheiro. Só que você tem que botar dinheiro no lugar certo. Se você põe de lugar errado, aquele dinheiro vai pro saco. Não existe retorno sem investimento, lembra disso. Mas o problema é, onde que eu invisto? Se você investe errado, aquele dinheiro não volta. Então, o financeiro é que manda no comercial. É ali que tá a chave da tua riqueza. Não é na venda, é no lucro. A partir do momento que você entende que o financeiro é forte, você investe no marketing. E aí você investe no comercial. Melhor ainda, você nem investe no marketing, investe só no comercial primeiro. Fazendo o comercial 2, aí você vai ter lucro. Aí você pega o lucro, aumenta o financeiro. E aí faz o quê? Investe no marketing. Aí quando você investe no marketing, você sobe um pouquinho o comercial aqui. Aí você tem que subir produção. Só que você tá vendendo pra comercial 2. Você tá trazendo o cliente do comercial 1 barato, aumenta a quantidade de clientes na base, age com o comercial 2. Faca na caveira, vende, entrega, pede indicação, cliente satisfeito. Aí eles te pagam mais. Você fortalece ainda mais o financeiro. A tua operação aumentou. O teu comercial aumentou um pouco. Você bota um pouquinho mais de dinheiro em marketing. Aí você consegue mais dinheiro que você tá fazendo upsell e vendendo de novo pro cliente que você já tem. Aumenta mais ainda o financeiro. Aí você tá, aumentou o marketing. Pra quê? Pra aumentar comercial. Aí você aumentou a operação, lucro financeiro. Tá percebendo? É o tempo todo assim, mas o financeiro sempre é maior. Ele sempre é mais forte. E você só consegue isso aqui com estratégia. Ou seja, você só consegue isso daqui com as escolhas certas. Ao invés de ficar torrando dinheiro que nem você torra uma lenha. Não dá pra crescer rápido. Não dá pra crescer. Você não pode crescer rápido. Você não aguenta. Principalmente se você tiver um modelo que promove o descasamento de suco de caixa. Muito custo à vista e muita receita parcelada. Tem modelo de negócio que não dá pra mudar. É isso. Ponto. Acabou. Você tentar vender à vista e os caras não compram. É assim. Ou então você vende no marketplace e você é 90 dias. Acabou, cara. PMR gigante. Não tem o que fazer. Então você tem que cuidar ainda mais do financeiro. Ainda mais. Você tem que ter estratégia. Tomar decisões certas. Não você está torrando dinheiro. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade pra você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente. R$ 97,00 pra você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dos dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.